Música Dom Norberto Maral, o seu escutista será a tua meta em ferro de servir a Igreja Católica. Música Sábado de semana, Corpo Escuteiro Católico Timor-Leste celebra a existência Batina Lima Nulu, Liru Simis, agradecimento do presídio do Amo Bispo de Ocesia Maliana, Dom Norberto Amaral e a Igreja Imaculada Concessão Catedral de Lima. Celebração de existência Escuteiro Católica Batina Lima Nulu Né, Tirolos, Halau e Hatinam Kotuk, Mãe Betama Pandemia Covid-19, Celebração Né, Halau Fali e Hatinam Nem. Amo Bispo Dom Norberto Amaral, congratula Escuteiro Roto e a Território Nacional, no uso a tua meta em ferro, no banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham. A celebração de 50 anos de existência Escuteiro Né, foi mensagem de ser a meta em ferro, no banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham. Ainda é uma meta em ferro, no banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham. O banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham é uma meta em ferro, no banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham. O banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham é uma meta em ferro, no banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham. O banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham é uma meta em ferro, no banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham e o banate ter princípio no doutrina Sira Nebe Iham. contribuiu. Estado nesse sentido, Sirena Bema governa escuteiros. E a vertente sempre é elemento escuteiro da Naba. Também aprendi método escutista da Naba Bama, com a minha antississora, reverendo Sirena Bema com a minha história. Me aprendi a ser, valor e ser. Então, Sirena Bema saem um cidadão de fidelidade, cidadão da Naba Bama competente, pelo gério e pelo administrador e pelo louro. Mas só que, da Laba, o desafio é oi, oi, oi. Até a gente não sabe. Se a gente não está no escuteiro, a gente não está no escuteiro. 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 A gente não está na Singapura. Brunei Darussalam. Há menos corrupção. Benefícios não beneficiosos. Não tem que ir para o povo. E daqui a pouco precisa. Participa em remisos de agradecimento o representante Santa Sé, Marcos Priszi, representante primeiro-ministro Fidelis Manuel Leite Magalhães, ao membro do governo Balum, estrutura no membro Corpo Escuteiro Católico Timor-Leste, Rússia Nacional, no município de Sira. Além de nemos, assina a placa Existencia Escuteiro União Batina Limonulú, Rússia Amobispo de Ocesa Maliana, Don Norberto Amaral, no representante Escuteiro Timor-Leste, Rui Maria de Arrozum, Agustin da Costa e Largo Semão, Jemen.